Estimados amigos e amigas que nos ouvem neste momento, o nosso partido tem uma característica muito especial, porque há voz daqueles que não têm voz, há voz daqueles que são desprezados e abandonados por todos. Nós somos realmente os intérpretes dos anseios das pessoas mais pobres e que são as maiores vítimas do regime jardinista, da ditadura jardinista que nos desgoverna há 38 anos. E eu aqui estou junto de uma senhora, que é a senhora Dona Matilde, daqui do Conício, Matilde Rodrigues, e o seu filho Gualdinho e Milho Rodrigues. E a senhora já tem cerca de 90 anos, e o Gualdinho e Milho Rodrigues têm 61 anos e é filho daqui da senhora. O ano de feio. Estes dois cidadãos têm sido vítimas da prepotência e, digamos, do regime jardinista. Aqui o senhor Gualdinho Rodrigues era dono de uma secoteira, de uma secota, há cerca de 40 anos, aqui junto ao Jardim do Sol, no Conício. No tempo que ele começou a construir um negócio de secota de carros, comprar carros velhos, vender motores, vender peças de carros, começou nisso há 40 anos, quando aqui nesta zona não existiam urbanizações como há hoje. Era pinheiros. Era só pinheiros e eucaliptos. Aí o senhor Gualdinho, para sobreviver, começou a comprar carros usados, ia vender e a fazer negócio de carros. Digamos que era uma secoteira sem meio que lantestino, como havia muitas aqui na nossa região. Era o ganha-pão. Com o decorrer do tempo, o ganha-pão do senhor Gualdinho e Milho Rodrigues começou a ficar comprometido, porque na realidade a invasão imobiliária, a construção imobiliária, os Patos Bravos foram comprando terrenos e sendo licenciados ao arrepio do Plano Diretor Municipal, porque nunca houve Plano de Diretores, era uma construção desordenada. Aí Savim de Correia, que era o Presidente da Câmara, começou a dar ordem para construir indiscriminadamente nestes terrenos circunjacentes. O que é certo é que o senhor Gualdinho Rodrigues ficou cercado pelo Betão, portanto, pela Floresta de Betão, que foi a construção indiscriminada de prédios, graças ao tráfico de influência que havia na Câmara de Santa Cruz e mesmo à corrupção que existia, que era os Patos Bravos construírem tudo quanto era sítio. Escusado será dizer que o senhor Gualdinho Rodrigues está cercado de apartamentos. As pessoas que vieram morar pelos apartamentos começaram a se queixar do problema ambiental, portanto, da secoteira que existia aqui. Quando os prédios começaram a ser construídos, a secoteira já existia. Começaram a fazer queixas à Secretaria do Ambiente e à Câmara Municipal de Santa Cruz. O que é certo é que a Câmara Municipal de Santa Cruz, sem tentar conversar com o senhor Gualdinho Rodrigues, portanto, acabou por tomar uma atitude arbitrária. Chegou aqui, carregou todo o material que existia para vender. Carregou no material tudo que existia aqui, junto ao Jardim do Sol, no Cândido, tudo o material de carros, quadros. Praticamente roubou todo o material que existia e fui entregar na Madaço, na empresa Madaço, que é uma das empresas do Jamo Ramos. Curiosamente, não pagou nada pelo espólio que vieram aqui buscar e aplicaram uma pesada coima ao senhor Emílio Rodrigues, uma contraordenação. E o que é que acontece? Como o senhor Emílio Rodrigues ficou sem a sua ganha-pã e ele apenas recebe uma pensão de invalidias, que é 180 euros, e a velhinha, a senhora Duna Matilho de Rodrigues, também recebe uma miséria de 200 euros. Porque tinha 40 anos. Ela trabalhou 40 anos no restaurante do Jardim do Sol e fizeram uma miséria de 200 euros de reforma. E agora, o que é que fez a Câmara Municipal de Santa Cruz? Aplicou uma pesada coima ao senhor Gualdino, depois de lhe ter roubado todo o material. E essa coima, como ele não pudesse pagar, foi para o tribunal para ser executada. E o que é curioso é que já tem o senhor Gualdino um carro penhorado à custa dessa coima. E o injusto desta situação é a falta de humanidade com a Câmara Municipal de Santa Cruz, nomeadamente o senhor Vice-Presidente, o senhor Jorge Batista, e a senhora variadora do ambiente, trataram, e estes senhores nem sequer olharam que onde ganha-pão do senhor Gualdino eram as peças dos carros que ele vendia, e era com isso que ele ajudava a sustentar a sua idosa mãe, que é a senhora Duna Matilho de Rodrigues. E eles agora, com essa falta de humanidade, levaram o caso para o tribunal, o tribunal penhorou já um carro que o senhor tem a ler, e portanto, quer dizer, o senhor é roubado, ainda lhe penhoram o carro, e só não lhe penhoram a casa, porque a casa não está em nome deles. Porque este senhor, além de estar em válida, o senhor Gualdino Rodrigues tem aqui um problema de saúde, que é a doença de parqueza. Portanto, achamos que isto é uma injustiça, e é por isso que estamos aqui a denunciar esta injustiça. E os próprios santos daqueles não sabem isso, os próprios santos daqueles não sabem disso, vem aqui levaram os carros todos, e põe essa violência, e agora aquela senhora está para a do marido deles, e agora está para a do marido deles, e agora está para a do marido deles, e agora está para a do marido deles tudo aqui, e manda-me, estou a fazer um foguinho dos carros que ele aí, vem a puçar aqui. Em que ano foi que levaram... Os carros aqui, fui agora... Fui agora... É porque... Não, 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 não... Levaram a sucota... Quando é que eles levaram? Há quantos anos foi isso? Os carros foi em... Mas há um... 6 de... 6 de... 6 de... 8 de... 6 de 8 de 99. 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 Para casos destes, a União Europeia tem apoio de surpresos, e a Câmara tem o dever de darem-se a formação a este senhor, para transferência das instalações, porque ninguém põe em causa... Ele estava cá primeiro.